A motivação do José é completamente mesquinha e politiqueira, porque não obedece a nenhum critério, a nenhum estudo, a nenhum planejamento, mas guarda coerência com uma súplica, uma grande reclamação da sociedade brasileira, do Rio também, com relação à aparente impotência com que as autoridades têm enfrentado a violência, o banditismo, especialmente a audácia com que essas facções criminosas estão infelicitando a sociedade brasileira ante a desmoralização da lei e das autoridades do país. De maneira que não vai funcionar, mas promove, num certo momento, uma ilusão. Na medida em que entra um aparato gigantesco, os bandidos, que são muito mais organizados do que hoje as forças policiais, encolhem, se escondem e, evidentemente, esperam ou até migram para outros estados onde isso não está acontecendo, até que o exército se retire, porque não é tarefa das forças armadas, não são treinados para isso, são jovens conscritos, não são policiais, são treinados para matar o inimigo, não são treinados para proteger a comunidade, enfim. Isso vai causar, mais uma vez, aquilo que a gente já sabe, um pseudo-fato, manipulação política e muita decepção depois.